E no oferecimento especial de um grande parceiro do Mosaico, o Clube A Hebraica, Moré Ventura volta ao programa para continuar um assunto da semana passada, a fé. Todos nós sabemos que é importante manter a fé nos dias de hoje, então Moré das Suas Paulistanas é com você. E aí galera do Mosaico, beleza? Vamos continuar falando de fé. Pois é, fé é o que há. Agora, existe um versículo que expressa muito bem um dos aspectos da fé. O que acontece com aquela pessoa que tem bastante fé em Deus? E o versículo diz assim, Que significa isso? Aquele que confia em Deus, a bondade de Deus o envolve. Pois é, esse é mais um dos aspectos da fé. Eu vou contar uma pequena história que aconteceu lá em Jerusalém, Há, acho que há uns 200 anos atrás, Numa rua que eu conheço bem, chamada Misgavladar. Por que eu conheço bem? Porque eu estudei ali numa yeshiva. Um vizinho, né? Um homem, numa casa, Estava escutando que o seu vizinho e sua esposa estavam discutindo. E o tom da conversa começou a aumentar tanto, Que ele começou a ficar assim meio tenso, E foi ver o que estava acontecendo, né? Quem sabe os caras precisavam de ajuda. A mulher dizia para o homem, Meu marido, meu querido, Eu sei que você tem muita fé no eterno. Eu sei que você tem fé plena, De que ele vai suprir as nossas necessidades. Mas, enquanto isso não acontece, meu marido, Nossos filhos, Nossos filhos estão morrendo de fome. Nossos filhos estão emagrecendo. E você não pode obrigar os nossos filhos, Nossos filhos a caminharem no mesmo compasso da sua fé. Bom, o que que ele fez? O homem pegou, Saiu de casa, E o vizinho, Foi e se escondeu. Ele queria ver o que que o homem ia fazer. E, Ele começou a andar, andar, andar. E ele foi numa direção muito esquisita. Ele saiu do bairro judaico, E ele foi para o bairro dos nossos primos árabes, muçulmanos. E aí o vizinho falou assim, Mas que estranho. Porque, se ele for pedir algum dinheiro, Alguma caridade, Normalmente você pede aonde? Você pede dentro da sua comunidade. Bom, E o homem continuou andando. De repente, Com toda a naturalidade do mundo, Ele abaixou, Pegou uma moeda que tinha no chão, Colocou no bolso e virou. Mas a coisa foi tão natural, Que parecia que ele sabia, Que aquela moeda estava lá. Porque ele caminhou naquela direção. Não tinha nenhum lugar, Não tinha nenhum objetivo claro, Para ele ir para aquele lugar. É como se ele tivesse ido, Para encontrar aquele dinheiro. E na hora que ele virou, O vizinho que estava espionando ele, Chegou e falou, Irmão, Eu vi tudo. Me explica, por favor, O que é que foi essa cena? Como é que você sabia, Que essa moeda estava aqui? Ele tentou disfarçar, Ele não queria mostrar, O nível espiritual que ele tinha, Mas, Ele sentiu que ele deveria contar, Até como uma lição, De fé para o seu vizinho. E ele disse o seguinte, Olha, A gente aprende, Que existem vários níveis de fé, E um dos níveis mais altos, É aquele onde você, Você declara, Mas não somente declara, Você vivencia o fato, De que essa realidade concreta, Na qual a gente vive, É simplesmente uma máscara, É simplesmente uma máscara, Que esconde, A realidade absoluta, Dentro da qual, O eterno pode fazer, O que ele quiser, E quando ele quiser, Até mesmo contrariando, Todas as leis da lógica, E do esperado. E eu falei para minha esposa, A gente está numa época difícil, E eu tenho certeza absoluta, Não é que eu tenho preguiça, Não é que eu não quero trabalhar, Mas eu tenho certeza absoluta, Que o eterno vai prover o nosso pão. Até que chegou hoje, E aconteceu aquela discussão, Que você pelo jeito, Escutou. Minha esposa falou, Eu não aguento mais, Os nossos filhos, Não podem mais ficar esperando, O resultado da sua fé acontecer. Então o que eu fiz? Eu falei, Eu vou caminhar, Em direção ao lugar, Mais improvável, De eu conseguir alguma coisa, E vai chegar para mim. Por isso meu irmão, Quando eu vi aquela moeda ali, Para mim não teve novidade nenhuma. Qual a mensagem? Dessa história, E daquele versículo, Meus queridos. A fé verdadeira, Ela envolve, Esse último nível de fé, Ele envolve, Descobrir, Saber, Que o eterno, Ele está acima, De todas as leis de causa, E consequência, De todas as leis da natureza. E quando a gente descobre isso, E quando a gente vivencia, Essa mensagem de forma correta, Não como uma desculpa, Para a nossa preguiça ou comotismo. Então as coisas acontecem. Bom galera, Um grande abraço para vocês, E que a gente consiga vivenciar, Cada vez mais, Essa fé maravilhosa. Até mais.